E esse joguinho de novo, pra passar mais algumas partidas né, é claro E algumas pessoas pedindo qual é o nome do jogo, o jogo vai estar nos meus favoritos galera, tá Não se esqueçam, vai no meu perfil No vídeo anterior, vai estar lá o meu perfil nos comentários, é só você ir lá Então vamos lá O jogo vai estar nos meus favoritos, por isso quando você pesquisa no novo jogo, no novo jogo nada vem, tá É melhor você procurar nos meus favoritos Mano, eu tô meio lagado galera, eu tô meio muito lagado, sinceramente, eu tô meio lagado, tá Ignorem o lag Bom, o que eu geralmente faço galera, eu não fico aqui esperando assim o lobby É, eu não fico aqui esperando, eu vou direto procurar um outro servidor que a partida já esteja começando Ou que já tenha acabado já, ou que já esteja acabando Pois, presta atenção, se você ficar esperando o servidor inteiro, estiver gravando um vídeo e você não quer esperar Troca, tipo assim, pausa o seu vídeo e troca de servidor que eu acho que é bem mais fácil Do que você ficar esperando 300 anos na partida acabar Pois além das pessoas tem que chegar no final, elas, às vezes demoram Então, ó, vou trocar aqui de servidor rapidinho, pra não ficar esperando esse tempo todo Voltei numa porra, numa partida Depois de um tempinho, achei Então vamos ver se não vai lagar Bom, quando eu comecei a gravação galera, eu tava lagado Então, provavelmente foi por causa da gravação que causou aquele lag Mas tudo bem, aquele mini lag, tipo, a coisa aconteceu antes Dessa vez vai ficar sem lag E espera, mano Que se ficar com lag, aí complica E tá por aí Tiro pra tudo que é canto Você viu, ó, deu uma lagzinha ali, mas eu acho que já tô sem Estamos chegando Meu Deus, a menina continua andando Você tem que parar num horário certo Isso é o chato do jogo Muito chato Quando você tem que parar numa hora certa Aquilo jump, tá ligado? É uma impulsão com o jump Não chega, né? Jump Cacete Eu tô parando sempre na hora certa Quando ela termina de falar Eu tenho que aumentar meu som Será que dá pra ir agora, mano? Nossa, consegui cruzar Consegui cruzar Consegui cruzar Cruzei, cruzei Nossa, ainda bem Cruzei Nossa, eu achei que não ia conseguir cruzar Mas, quer dizer Tá certinho Tá certinho A cabeça não vai ser Agora tá saindo Nossa, o gato Nossa, morreu na perna da boneca Na perna Passou Passou Todo mundo Passou Passou Nossa, vai Nossa Não, não Eu falei No último vídeo Eu falei pra vocês Não fazerem a brincadeira Que você Tipo assim Tiver green light Você sair Não, não faz essa brincadeira Que não aconteceu A menina acabou morrendo Coitada Começou na outra partida Será que eu bateu As 30 vitórias Nesse vídeo Espero, né Porque a outra Já teria batido Faz tempo Demorou tanto Pra me achar Uma partida Porque todas Essas partidas Umas tava quase Essa daqui Tava quase Tava começando Já Por isso que eu Voltei nessa partida Então Vai começar Menino Nossa, mano Morreu um atrás De mim Nossa, mano Eu falei Que morreu um lado Nossa, mano Tem gente Que morre cedo Tem gente Que tá conseguindo Voltar Tem gente Que tá conseguindo Voltar Pra quem não sabe Que tem Comprar a vida Nossa, gente Nas minhas pernas Achando que eu ia fazer Alguma coisa Tacar o corpo Ali e pronto Matou alguém Nossa, matou três Matou mais um Matou Nossa, matou um monte Ela matou um monte Só que tipo assim Só saiu um tiro Você vai achar Que a pessoa Ela tá Nova A menina Achei que tava Pra passar Eu vou passar Se é duro Vou chegar Em quarto Passei Nossa, mano Nossa Tem Três pessoas Igual Umas às outras Mas tá Muito nem Negociando Alguém Alguém morreu Alguém morreu Nossa Vai Vai fazer Minha cadeira De novo Ah Aqui estão em cima Da boneca A boneca Você pode dar um impulso Vai ficar na linha Morro Fica aí Se fora Fica na linha Nossa Menino comprou vida Quando você tá Tipo assim Assim É como se você Tivesse aguentado Dois times Ele não tivesse morrido Porque o menino Comprou vida Agora só Você vai rir Todo mundo Morreu Acabou o tempo O menino Tava chegando E o tempo Acabou Vamos lá Vamos lá Galera É normal Se a gente Falar Nesse Mundo De coisa É normal Não liga Eu sempre Vou pelos cantinhos É sempre Bom ir pelos cantinhos Vamos passar Pela Cerca Eu vou tentar Será que precisa Cerca Eu vou passar Pela Cerca É É Desafio Da cerca Vou passar Pela cerca Aqui Para humilhar De brinquedo Começou Galera Melhor descer Pois você fica Lerdo Nossa Tem gente morrer Nossa Os meninos Revoaram Deus Deus Me livre Ficar nessa cerca Você já Atrapalha Olá Todo confiante Eu vou subir Na cerca E eu vou ficar Na cerca Eu vou ficar Nessa cerca Nessa cerca Essa cerca Pode me atrapalhar Ela pode me deixar Um pouco mais lenta Mas eu vou ficar Nessa cerca Tá perto Tá perto Moleque Tá perto Gostando Tão Tão Uma linha Falta 50 segundos Por aí, só falta esse menino E ele cruzou Todo mundo cruzou Poucas pessoas cruzam Poucas pessoas saem viva É raramente todo mundo do jogo Sai vivo Bom, não tem outra coisa O último é realmente quadrado Nossa, mano, entra Deixa eu ver quanto tempo Falta 9 minutos ainda de vídeo Nem lembro Deixa uns 14 de novo 20 partidas 20 minutos, acho que é 10 partidas Só que as 10 partidas Você tem que passar correndo uma areia Pra chegar uma boneca Engraçado, né Vamos lá Menos 1 Pelo amor de Deus Mano, eu tô falando Esse jogo tá largando pra mim Esse jogo tem uma fita Não vou ser E aí E aí E aí E aí Se eu só pôr Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E foi bem lá atrás. Ih, toma um tiro. Nossa, toma dois. Tem alguém largado, mano. Isso é horrível. Nossa, morreu dois. Nossa, morreu um. Tamo chegando, moleque. Tamo chegando. E nem se morreu dois, não. Nossa. Acho que dá pra passar direto, galera. Nossa, morreu dois. Passei direto mesmo. Falta muito tempo. Não falta muito. Nossa, eu tô meio lag. Tá, tá. Tô normal, tô normal. Tô normal. O cara passou, né? Parece que tá com um hack de vida, mano. Round mais, tô no round easy. Só pode. Ih, morreu. Ih, vai todo mundo morrer. Tem alguém faltando. Tem alguém faltando. Ou é o Beco que tá com a vida cheia. Não. Ih, louco. Tem alguém vivo. Tem alguém ainda vivo. Tem alguém ainda vivo. Ah. Finalmente, mano. Acabou a partida. Eu acho que não ia acabar nunca. Caramba. Ô, louco. Vai, vai, vai. Porra. Começou. Nós temos 30 segundos pra se preparar. 30 segundos eu tô o quê? Dançando. Será que dançar é movimento? Vamos lá, né? Tipo assim, conta com movimento? Porque mexe a cabeça e não conta. Andar devagarinho assim atrás da pessoa não conta. Ou na frente, não sei. Morreu aí alguém. Nossa, é logo no começo. Nem se mover direito. Ele já tá morrendo. O Lego já tá cantando. O Lego já tá cantando. Ai, é assim, né, Lego? Mano, o cara só pode estar no... O cara tá dando na hora certa, velho. Ih. A árvore tá ficando cada vez mais perto. Nossa. Sai voando. O meu mais novo é o Dano Belli. O meu mais velho, na verdade, não sai. O que mais matou gente. Matando gente de todos os lugares. Nossa. Tô não chegando agora. Alguém... Nossa, a menina chegou no canal e morreu. Eu sei doido. Nossa. Eu não faço isso. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Todo mundo? Ih, sai fora? Quase cair. Essa boneca não tem nenhum rosto. Não tem nenhum. Só que eu não tenho melhor impressão, né? Não sei o que, óculos. Não é possível ir na árvore? Pelo, boneca não. É claro. Ficar no galho mais alto. Impossível. Pelo amor de Deus. Dá pra subir normalmente. Pelo amor de Deus. Como que eu morri? O que? Eu morri por ser o que? Mano, o que? O que? Eu não entendi. Foi nada. Eu não entendi. Foi nada. Mano, como que eu morri, mano? Como que eu morri? Como que eu morri? Todo mundo vai morrer? Morreu todo mundo. Mas eu tô vivo aqui, ó. Tô vivaço. O que? Não, não, não. Essa vai ser a última partida. Essa vai ser a última partida, galera. Agora vai ser a última. Mano, eu nunca mais vou fazer essas brincadeiras, mano. Sinceramente, eu nunca mais vou fazer essas brincadeiras de subir em água. Subir em boneca. Pelo amor de Deus, mano. Eu morri como? Eu não tava nem fora da linha. Galera, é de hitbox, na verdade, galera. É de hitbox. Só pode. Hitbox, galera. É um negócio, né? Tipo assim, quando você vai estar jogando um jogo de luta, você ataca a pessoa, tipo assim, de longe. Ela não entende nada. Ela acha que você tá lagada. Ela acha que não tá lagada. Mas deve ser problema de hitbox, galera. Não vou jogar nada. O jogo pode estar meio bugado. O jogo pode estar, tipo assim, você pode montar isso no... Quando você chega no final. Mas ainda o jogo continua bom. Não perde a graça, amor. Lembrando, galera, vocês. Se vocês quiserem jogar o jogo, vai no meu cancinho, que vai estar no vídeo anterior. E jogue no jogo. Vai estar um dos primeiros, os favoritos. É o primeiro jogo. E já tá favoritado. Então já aproveita pra poder jogar, mano. E chama seus amigos também, mano. Que eu quero ver a diversão. Tipo, chama todos os seus amigos aí. O máximo de amigos que você puder chamar, chama. Se você tiver robôs, compra um CD VIP. E chama seus amigos pra vocês fazerem palhaçada. Mano, sinceramente, você tá no CD VIP? Um paraíso. Porque, tipo assim, você pode estar fazendo qualquer tipo de zoeira. Então, tem a Robux. Como servidor VIP desse jogo. É praticamente 100. É mega. É assim, a quantidade é grande. Como servidor VIP, coloca o máximo de amigos que você quiser colocar. Todos que jogam pra você ainda. Chama eles. E se divirtam. Sem ninguém te atrapalhar. Ninguém atrapalha vocês. No mínimo, galera. Chama poucas pessoas se vocês forem jogar em segundo público. Mas se vocês forem jogar em segundo público, mano. Chama todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo que vocês puder, é claro. Mas eu recomendo em segundo público. Pois... Eu recomendo VIP, né. Pois lá não vai ter ninguém pra te perturbar. Não vai ter ninguém. Falando um monte de coisa que você não gosta. Fica meio confortável. Pois você vai estar sozinho. Seus amigos jogando. Um carro. É claro. Mas se você não teve... Mas se você jogar preferido em público, jogue em público. Eu não tô forçando vocês contra VIP. Bom, mas esse é o jogo, galera. O jogo só funciona assim mesmo. Nada demais. O jogo é assim mesmo. Mas... Mano, com certeza. Chama seus amigos. Se divirta. Mesmo se estão em servidor VIP. Ou público. Você vai se divertir. Que eu sei, né. Você vai se divertir. Mas... Eu acho isso da hora, mano. Imagina. Você lá e seus amigos. Nesse jogo de servidor VIP. Fazendo palhaçada lá. Tipo assim. Brincando com a boneca. Eu até penso assim. Pera que eu não tenho. Se não comprar. Servidor VIP. Para fazer besteira para vocês. Um dia, quando eu tiver cinco books. Eu compro servidor VIP. Coloco vocês em servidor. Imagina. Eu vou fazer. Vamos supor. É um exemplo, tá, galera. Eu estou fazendo uma live. Eu vou jogar esse jogo. Disco de game. O que eu vou fazer? Eu vou chamar meus amigos. Eu vou chamar todo mundo que está na live. Para poder participar. Vai ser um de cada vez. Aí, tipo assim. Eu chamo quem não está. Eu chamo quem não. Tipo assim. Vamos supor. Você vai jogar. Na quarta partida. Eu vou ter que fechar o servidor. E deixar. Outras pessoas jogarem. Porque, pelo amor de Deus. Tipo assim. Lembra daquele. Eu não sei se vocês lembram. Mas tem uns sorteios em robux. Que tipo assim. O primeiro que. Tem aqueles desafios. Que você tem que. Você quer jogar com o seu. Seu youtuber favorito. Mas você tem que. Você tem que entrar o mais rápido. Seu youtuber. Você não consegue. Mano. Esse daí. Era difícil. Agora. No seguinte. Eu não sei se eu. 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 Meu amigo. É uma facilidade. E o tanto. Que é 100 pessoas. Mas então. Chega de enrolar. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Quando eu tiver o book. Vocês querem que eu compre o seu vídeo desse jogo. Para eu. Jogar com vocês. Para a gente fazer meio um grafinho assim. Se vocês quiserem. Comenta aí. Mas se vocês não quiserem. Tudo bem. Então galera. Tchau.